O rodomiro funciona assim O cara chega, descarrega Coloca as tarjetas Essa daí igual tá na frente do caminhão E é isso aí O cara chega, vem pra cá Abaixa a plataforma Abaixa a placa Abaixa a placa Abaixa a placa Nesse pequeno botãozinho que você tá vendo Passa de um infectante carregar Eu bichando aí, beleza? Beleza Abaixa a placa Abaixa a placa